Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro com arco feminino, a prova por equipes, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando os países candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Essa prova por equipes no tiro com arco feminino ingressou no programa olímpico em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, lembrando que a Coreia do Sul é tradicionalíssima no tiro com arco e, de certa forma, foi uma homenagem aos sul-coreanos. Houve um local mais propício para o ingresso dessa prova do que os Jogos na Coreia do Sul. Desde 1988, que a prova é disputada, portanto, e a Coreia do Sul foi campeã em todas as disputas femininas por equipe. Ou seja, a Coreia do Sul ganhou os oito títulos em disputa, as oito medalhas de ouro distribuídas. Em 2017, no Campeonato Mundial, também não foi diferente. A Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro, derrotando o México por 6x2. Taipei Chinesa ficou com a medalha de bronze ao superar a China também por 6x2. E, na quinta colocação, países derrotados nas quartas de finais, a Geórgia, o Japão, a Rússia e a Ucrânia. Curioso que três países que formavam a antiga União Soviética. Nas etapas de Copa do Mundo, a Rússia venceu a etapa de Xangai, na China. Taipei Chinesa venceu as etapas turcas e norte-americana. E, na etapa alemã, a Coreia do Sul garantiu a medalha de ouro. A Coreia do Sul ainda ficou com uma medalha de prata, na etapa norte-americana. E foi o país, depois de Taipei, com duas medalhas de ouro, foi o país com melhor desempenho. A Rússia também, com uma medalha de ouro e uma de bronze, a China duas de bronze. Enfim, houve uma grande variedade de países conquistando essas medalhas. No entanto, a Coreia do Sul, nas grandes competições, manteve sua hegemonia, que foram os Jogos Olímpicos e os Campeonatos Mundiais. Em 2018, as etapas de Copa do Mundo, em Xangai, em Antalya, na Turquia, em Berlim, a Coreia do Sul conquistou as medalhas de ouro. Só não foi vitoriosa na etapa de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Talvez até nem tenha participado dessa etapa. É necessário dar uma conferida. Mas Taipei Chinesa conseguiu medalha em todas as competições, somando quatro medalhas nas quatro etapas, vencendo apenas a etapa norte-americana. Outros países que chegaram ao pódio, Alemanha, México, Reino Unido, China e Japão. Em 2019, o Campeonato Mundial foi vencido por Taipei. Taipei Chinesa conquistou a vitória em cima da Coreia do Sul, obteve uma honrosa medalha de ouro diante das sul-coreanas. E o Reino Unido ficou com a medalha de bronze, derrotando a China por 5 a 4, e evitando um pódio integralmente asiático. Taipei Chinesa, medalhista de ouro. Coreia do Sul, medalhista de prata. E o Reino Unido, medalha de bronze. Eliminados nas quartas e finais, a Rússia, Alemanha, Bielorrússia e Ucrânia. De novo, três países que formavam a antiga União Soviética. Nas etapas de Copa do Mundo, a Coreia do Sul venceu duas etapas. A etapa colombiana e a etapa chinesa, em Medellín e em Xangai. Taipei Chinesa venceu a etapa em Antalha, a etapa turca. E na etapa alemã, em Berlim, a Itália sagrou-se campeã. Houve uma grande variedade de países conquistando medalhas. A Itália também obteve uma medalha de prata. Taipei obteve uma medalha de bronze. A Coreia do Sul, uma de bronze também, além das duas de ouro. Alemanha, México, Rússia e França também se fazendo presentes no pódio. Em 2020, o ranking mundial ostentava a Coreia do Sul na primeira colocação, seguida por Taipei Chinesa, pela Itália, pela China e pela Rússia, que ocupava a quinta colocação, seguida por Alemanha, Reino Unido, Espanha, México, Bielorrússia, França e Japão. Ucrânia, Turquia e Índia fechavam o grupo dos 15 primeiros colocados. Bem, o resumo geral da prova. Em 2016, a Coreia do Sul sagrou-se campeã olímpica, derrotou a Rússia na final, ficando Taipei Chinesa com a medalha de bronze. E nos campeonatos mundiais, a Coreia do Sul foi o país com melhor desempenho, foi campeã em 2017, medalhista de prata em 2019. E em 2019, a Taipei Chinesa conseguiu uma honrosa vitória sobre a Coreia do Sul e o país já havia sido medalhista de bronze no campeonato mundial de 2017. O México foi medalhista de prata no mundial de 2017 e o Reino Unido foi medalhista de bronze no mundial de 2019. As etapas de Copa do Mundo, conforme já comentamos, em 2017, a Taipei Chinesa obteve o melhor desempenho, a Coreia do Sul o segundo melhor desempenho, com uma medalha de ouro e uma de prata. Na Copa do Mundo de 2018, a Coreia do Sul garantiu três medalhas de ouro e a Taipei Chinesa esteve presente em todos os pódios. Em 2019, a Coreia do Sul de novo com o melhor desempenho, duas medalhas de ouro e uma de bronze. A Itália, uma de ouro e uma de prata. A Taipei Chinesa, uma de ouro e uma de bronze. Foram os países com melhor desempenho. E já nos torneios continentais, a Coreia do Sul demonstrou sua hegemonia no continente asiático, vencendo os campeonatos asiáticos de 2017 a 2019. Em 2017, a Taipei Chinesa foi medalhista de prata e a China bronze. Em 2019, a China foi medalhista de prata e a Índia conquistou a medalha de bronze. E já nos Jogos Asiáticos, a vitória de novo da Coreia do Sul, a frente de Taipei Chinesa, que ficou com a medalha de prata, e o Japão foi medalhista de bronze. Nos campeonatos europeus, em 2018, a Turquia derrotou a Itália na final e a Alemanha ficou com a medalha de bronze. E em 2021, a vitória da Rússia diante da Alemanha, a Alemanha medalhista de prata e a Dinamarca medalhista de bronze. Já nos Jogos Europeus, houve uma outra configuração. O Reino Unido conquistou a medalha de ouro à frente da Bielorrússia, ficando a Dinamarca com a medalha de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos, Estados Unidos, medalha de ouro, México, prata, Colômbia, bronze. Entretanto, o continente americano, a não ser aí pelo México, que de vez em quando se aventura no pódio das etapas de Copa do Mundo, obteve duas medalhas, três medalhas, na verdade, três medalhas de prata, nessas etapas de Copa do Mundo. Os demais países não conseguem chegar ao pódio. Só os Estados Unidos conseguiram, em 2017, uma medalha de prata. Bem, esse é o retrospecto dessa prova do tiro com arco por equipes. A lista de favoritos, candidatos à medalha de ouro, Coreia do Sul e Itaipé chinesas são as grandes forças dessa prova, devem lutar pela medalha de ouro. E brigando por posição no pódio, termos o México, o Reino Unido, a China e a Rússia. Na condição de zebra, poderão surpreender Alemanha, Itália, Bielorrússia. Só que aí temos que confirmar se esses países estarão ou não nos Jogos. Alemanha, Itália, Bielorrússia, Ucrânia, Japão, Georgia, Estados Unidos, França, Espanha, Turquia e Índia. São países que já produziram resultados em termos de classificação de medalhas em etapas de Copa do Mundo ou então participação em quartas e finais dos campeonatos mundiais. E aqui no Top 5, dá uma subidinha aqui na tabela para aparecer o Reino Unido. Também pode aparecer a China aí, vamos colocar a China em evidência. Vamos ver se a China... Não, ainda mais uma. Não, eu estou errando tudo. Pronto. Aqui no Top 5, a Coreia do Sul, campeã mundial em 2017. Duas medalhas na Copa do Mundo, uma de ouro e uma de prata. Opa. Em 2018, três medalhas de ouro nas etapas de Copa do Mundo. Em 2019, prata no mundial, perdeu para a Taipei chinesa. E na Copa do Mundo, obteve duas medalhas de ouro e uma de bronze. E líder do ranking mundial em 2020. Também convém lembrar que em 2016, a China, a Coreia do Sul, aliás, foi campeã olímpica. Caberia aqui colocar, vamos pôr aí em 2016, campeã olímpica. Grande desempenho da Coreia do Sul. Taipei chinesa, líder do ranking mundial em 2020. Prata no mundial em 2019. E três medalhas, duas de ouro e uma de bronze nas etapas de Copa do Mundo. Taipei chinesa, bronze no mundial em 2017. Duas medalhas em Copa do Mundo, duas medalhas de ouro. Em 2018, quatro medalhas em Copa do Mundo. Em todas as etapas, obteve medalha. Em 2019, foi campeã mundial. E duas medalhas na Copa do Mundo, uma de ouro e uma de bronze. Segunda colocada no ranking mundial em 2020. Coloca aí também, em 2016, teve o bronze olímpico para a Taipei chinesa. Aqui o Reino Unido, em 2018, obteve uma medalha de prata na Copa do Mundo. Em 2019, foi bronze no campeonato mundial. Um resultado importantíssimo para o tiro com arco do Reino Unido. E em 2020, ficou em sétimo lugar no ranking mundial. A China também, outra força, outra potência do tiro com arco. Ficou em quarto lugar no campeonato mundial de 2017. Ano em que obteve duas medalhas de bronze na Copa do Mundo. Obteve uma de bronze na Copa do Mundo de 2018. Novamente, em 2019, ficou em quarto lugar no campeonato mundial. Obteve uma medalha de prata. Em 2020, quarta colocada também no ranking mundial. A China também, um gigante do tiro com arco, mas faltou aí um grande pódio para os chineses em campeonato mundial ou também nos Jogos Olímpicos de 2016. E a equipe russa, quinta no mundial em 2017. Obteve duas medalhas em etapas de Copa do Mundo, ouro e bronze. Em 2019, de novo, quinto lugar no mundial. Uma de bronze na Copa do Mundo. E quinto lugar também no ranking mundial em 2020. Tanto a China quanto a Rússia, formando aí, ficando no top 5 dessa prova. Em 2016, a Rússia também tem uma prata olímpica. E é bom registrar aí, deixar anotado, essa prata olímpica da forte equipe russa. Portanto, temos Rússia, China, Reino Unido, Taipei Chinesa e Coreia do Sul como grandes forças dessa prova do tiro com arco por equipes. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovors, blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. E no Facebook, com pesquisa olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Espero ter gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo.